Bom dia! Você vai fazer o Enem esse ano? Conhece alguém que vai fazer? Então não perca o programa de hoje. Você vai saber como as escolas públicas estão preparando os estudantes para as provas. Vai conhecer o projeto Plantão Enem, uma parceria entre a Rede Minas e a Secretaria de Estado da Educação, que vai ajudar você a tirar todas as dúvidas. E tem muito mais. A gente começa falando sobre a campanha Prematuro Imunizado é Prematuro Protegido, promovida pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Ao vivo, a repórter Camila Marinho tem as informações para a gente. Bom dia, Camila! Oi, Mayra! Bom dia para você, bom dia a todos. O vírus respiratório, sim, sincial, ele é responsável por 64 milhões de infecções em crianças prematuras em todo o mundo e 160 mil mortes também todo ano. Maira, o doutor Wilson Rocha Filho, ele é médico, ele é especialista nesse assunto, vai falar mais sobre isso para nós. Bom dia, doutor! O que é esse vírus? O vírus respiratório essencial, apesar de ser pouco conhecido da população, é um vírus muito conhecido na classe médica, principalmente pelos pediatras, porque é um vírus extremamente agressivo para o pulmão, principalmente o pulmão do prematuro, levando, como você disse, a internação e óbitos. Aqui em Minas Gerais e no Brasil a gente já tem um tratamento gratuito, não é isso? Sim, a Secretaria de Saúde disponibiliza um anticorpo contra o vírus que é aplicado nessas populações de risco durante os períodos de epidemia do vírus. Quando é esse período de epidemia? E eu gostaria de saber do senhor se é considerado uma vacina esse medicamento que as crianças recebem nos primeiros meses de vida. A epidemia do vírus ocorre entre fevereiro e agosto, entre março e setembro de cada ano. E o tratamento não é uma vacina, é um anticorpo que você injeta no recém-nascido prematuro. A vacina, você pega um pedaço do vírus, injeta no organismo e o organismo produz esse anticorpo. Esse tratamento, nós já estamos injetando o anticorpo pronto. E por isso, ele tem que ser repetido todo mês durante o período de epidemia do vírus. A partir de qual idade que a criança, que o bebê deve ser medicado então, doutor? Desde que o bebê nasça e comece a epidemia do vírus, ele deve ser vacinado. Então pode ser vacinado com um mês, com 15 dias, até dois anos de idade. Depois de dois anos, não há necessidade de aplicação desse tratamento. É importante lembrar então a conscientização tanto dos pais como dos médicos pediatras? É muito importante isso, porque o pediatra, principalmente o neonatologista, que vai ter o primeiro acesso a essas crianças prematuras. Os pais também devem saber que existe esse tratamento. É um tratamento caro, agora disponível pela Secretaria de Saúde e que vai realmente diminuir muito a internação e óbito dessas crianças. O índice de óbito é grande, né? Enquanto a gente está conversando aqui, várias crianças já morreram. É, para você ter uma ideia, durante essa entrevista, pelo menos duas crianças morreram no mundo com esse vírus. Rapidamente, as mães que estão grávidas, que têm considerado a gravidez de risco, elas podem se medicar antes do bebê nascer, para não passar o vírus para a criança, por exemplo? Não, não adianta. Não adianta porque, como eu disse, não é uma vacina, é um tratamento e deve ser desinacionado para o recém-nascido. Hoje, existem muitas pesquisas no desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus respiratório essencial. E uma dessas linhas de pesquisa é vacinar a mãe grávida. Mas essas vacinas ainda não estão disponíveis, porque ainda não se provaram a sua eficácia. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutor Wilson. Bom dia para o senhor. Mário, com você, bom dia a todos. Bom dia, obrigada. E atenção, pais, está aberto em Belo Horizonte o processo de matrículas para crianças de 0 a 6 anos na rede municipal de ensino. Para fazer a inscrição, a criança deve ser moradora da capital. Pais ou responsáveis devem levar os documentos necessários à escola mais próxima até o dia 29 de setembro. Mais informações pelo site ou pelo telefone da Prefeitura 156. As provas do Enem acontecem nos dias 3 e 4 de novembro. E uma boa pontuação pode ser a porta de entrada para muitas universidades federais. Além de ser um critério também de seleção para quem concorre a bolsas do ProUni. Por isso, milhares de estudantes já começaram a maratona de estudos. E nesta corrida, a Rede Minas vai ajudar com mais uma edição do Plantão Enem. Para falar sobre este projeto e a preparação dos alunos da rede pública, eu converso agora com o Aldo e Regina Carvalho Oliveira, que é superintendente de desenvolvimento do ensino médio da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia, Aldo. E bem-vindo à Opinião Minas. Então, hoje não tem mais jeito. O Enem, antes era preocupação com o vestibular, intensa. Pensa, hoje é a preocupação primeiro com o Enem, né? Claro. Os jovens já se conscientizaram desta importância. Obviamente, a nossa preocupação com o sistema de ensino não é apenas com o Enem. O que nós queremos preocupar, nossa preocupação é preparar o aluno para um todo. E para a sua escolha também. Ele pode optar por fazer um ensino profissional, ou fazer um ensino técnico, ou terminar o ensino médio. Mas, uma das opções é seguir o ensino superior. E para tal, hoje, a decisão é fazer mesmo o Enem. E os alunos já se familiarizaram com o Enem? Já tem, assim, já desde o primeiro ano, entra no primeiro ano já no ensino médio, oh, meu Deus, já tem que preocupar com o Enem. Isso já é uma coisa rotineira para eles? É, isso vem acontecendo. Até porque, de 2009 para cá, o Enem começou a ser essa instância mesmo de abertura de porta para o ensino superior. E a gente percebe isso, ainda que a gente entenda que o aluno precisa se preparar longitudinalmente, que a perspectiva de avaliação do Enem é essa perspectiva do aluno ao longo de todos os anos na escola básica. Mas isso já virou mesmo cultura e rotina para eles lá na escola. Agora, com relação ao ensino médio das escolas públicas, por exemplo, para pegar as escolas do Estado, essa preocupação com o alunado também é uma preocupação com os professores. Como é que é essa preparação, essa rotina também para esses professores? Existe todo um diálogo, o corpo de especialistas da escola, as superintendências regionais de ensino, nós, na Secretaria de Educação, temos essa tentativa sempre de focar na sala de aula, focar no aluno. O professor deve preparar atividades com foco mesmo em modelos de questões típicas das questões que caem no Enem, propor ao aluno grupos de estudos, propor atividades pedagógicas que conduzam a esse mesmo local. E o aluno também deve se preparar fazendo exercícios, fazendo fixação, revendo exercícios dos anos anteriores. Esta é uma boa prática. Não tem jeito, não tem como sair muito disso. É na sala de aula de manhã, é à tarde dando uma revisada, aproveitar o final de semana, ainda mais agora, no segundo semestre. É, por exemplo, nós oferecemos no contraturno o aprofundamento de estudos. Então, os jovens, sobretudo no segundo semestre, que estão no ensino médio, não só os do terceiro ano, mas eles podem, através do aprofundamento de estudos, fixar essas atividades, aprofundar nos conhecimentos ali da matemática, das linguagens e da física, dos conteúdos mesmo das áreas das ciências, porque assim ele vai, com certeza, concorrer de forma mais justa, mas ele precisa realmente ter melhores resultados. Ele vai ser um aluno competitivo, né? Mais competitivo, porque o mundo hoje é competitivo. Pois é, a gente tem uma reportagem sobre essa preparação nas escolas do Estado. Vamos dar uma olhadinha? Uma rotina pesada, de 10 horas de estudo por dia. Foi assim que Sandra garantiu a vaga dela no curso de letras da UFMG. A estudante, de 19 anos, aliou os estudos da escola com cursos de preparação para o Enem. A nota no Exame Nacional do Ensino Médio foi suficiente para que ela ingressasse na universidade. Na primeira etapa, você tem que ter a média para passar, né? Aí, na prova da segunda etapa, também você tem que ter uma pontuação. Aí eu fui aprovada. Com muita felicidade. Eles ainda estão no primeiro ano do Ensino Médio, mas o Enem aqui já é preocupação. Dia de simulado, alunos ansiosos. A prova acontece a cada dois meses na Escola Estadual Dr. Simão Tambias Fortes e faz parte de um projeto de preparação dos estudantes para o Enem. O Unitam, como ficou conhecido, despertou nos alunos o interesse pelo exame. Nós criamos uma certificação bimestral. Então, a cada dois meses, os melhores alunos são premiados com o destaque da etapa e, no final do ano, o aluno destaque geral da escola ele é premiado com um computador. Quem idealizou o projeto foi este professor de Física da escola. A prova tem cinco questões de cada disciplina, além da redação. São dez pontos distribuídos a cada bimestre. O diferencial dessa prova é que todos os alunos nossos são monitorados. A gente sabe a média deles, a gente sabe os resultados e as orientadoras chamam para conversar quando o aluno não consegue um bom desempenho. Isso é inédito no estado de Minas Gerais. O Unitam foi criado há dois anos e, segundo o professor, aumentou em 50% a adesão dos alunos ao Enem. O resultado? Alunos interessados e mais preparados. Eu acho que eu estou saindo bem. Pelo menos nas últimas que eu fiz saiu bem legal. Eu acho que é muito difícil, sabe? Tem que se esforçar mesmo. Raquel, do primeiro ano, é aluna destaque da turma no Unitam. Reconhece a importância do projeto para melhorar o desempenho no Enem. A gente fazer agora, com certeza, mais para frente, a gente vai ter certeza de que a gente vai conseguir mais confiança. E a gente percebe essa confiança mesmo, né? querer participar, achar que é possível e se cobrar de si mesmo, né? E esses simulados são ótimos, né? Ajuda mesmo. E esse é o desafio, a questão do protagonismo juvenil do jovem, crer que ele pode fazer e, através dessa experiência, fazendo o simulado, ele vê que é possível. Ele consegue pensar na questão da distribuição do tempo, porque, na verdade, é mesmo um exercício também de... É um desafio físico também, né? Eu acredito em uma forma de controlar também, mas é a emoção, né? É a emoção, né? Fazer mais tranquilo na hora da prova. Como ele vai fazendo isso ao longo do ano, na hora da prova, ele fica mais... É, é um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, porque são 45 questões de cada área, né? Então, no sábado, para você ver, no primeiro dia, ele faz ali duas áreas, né? De ciências da natureza, ciências... Então, é muito complicado para ele conviver com essa questão do tempo. E na segunda etapa, ele já faz, além da linguagem e os códigos, ele faz também a matemática e suas tecnologias e a redação. E a redação ainda é um bicho de sete cabeças para muitos estudantes, né? Às vezes, até porque não conhece direito, né? Porque quando começa a se familiarizar com isso, pega o jeito da coisa, né? Pega. E o segredo é o conhecimento geral, a leitura. Desde cedo, desde a mais tenra idade, não só a escola, mas a família, precisa constituir no jovem aquela ideia mesmo de leitor, participar, ler revistas, jornais, assistir aos jornais, ouvir rádios, reportagens, entrar no site e ficar sabendo das coisas. Por quê? Hoje em dia, e sobretudo na prova do Enem, a cobrança é essa mesmo. Temas atuais. Temas atuais. Então, tem que estar familiarizado. Bom, nós vamos dar uma parada rapidinha, você continua, que você é a nossa convidada hoje especial. Vamos ver como é que está o tempo agora, né, Capital? Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora do Carmo, região sul de Belo Horizonte, trânsito bom nesse momento, céu muito claro, né? Temperatura na capital, 19 graus, e a umidade do ar, 73%. Veja no mapa, a previsão do tempo para hoje em todo o estado. A segunda-feira pode ser de chuva a qualquer hora do dia nas regiões leste e sul do estado. Nas demais áreas, céu claro. Em Caratinga, na zona da mata, mínima de 18 e máxima de 31 graus em Montes Claros, no norte de Minas. Em Belo Horizonte, a temperatura deve variar entre 14 e 25 graus. No próximo bloco, tem mais Enem para você. E ainda Roberto Amaral comenta o clássico cruzeiro e atlético. O intervalo é rapidinho. Aproveita para entrar no Facebook do programa e concorrer a livros e CD da Fernanda Takay, nossa convidada amanhã aqui na Opinião Minas. Eu volto já. E aí E aí